E ORA BOAS Pessoal, quem fala também estamos aqui a mais um videozinho, pois é pessoal estamos aqui a mais um videozinho e desta vez estamos aqui a mais um videozinho de Minecraft, estou aqui para trazer um minigame novo ao canal, vocês estão dizendo, onde é que estás? Estou aqui dentro de um iglo, como vocês podem ver está bastante frio aqui dentro do iglo, não fiz propósito para espirrar, espirrei mesmo, estamos aqui no cubecraft basicamente, este minigame aqui no cubecraft, eu decidi trazer, eu primeiro pensei inicialmente, ai e tal, não vou levar, não vou levar porque é assim um bocado, se calhar o pessoal não vai curtir muito, mas depois pensei assim, se eu não levar depois o pessoal bate-me, Foda-se estão a brincar comigo, depois o pessoal bate-me, por isso mais vale deixar-me de merdas e levar o minigame, porque este minigame é um minigame exclusivo aqui do cubecraft, só vai existir até o fim do ano, portanto eu decidi que vos devia trazer, eu agora estou a tentar voltar ali para o meio para vos mostrar, esta parte de lobby aqui com a textura, para quem quiser textura já sabe está aí o link na descrição, eu não sei porque é que agora me está a dar um ataque de espirros, puta que pariu esta merda, eu peço desculpa, mas eu sei que vocês me curtem ouvir a espirrar, eu sei que é bastante sexy e que as raparigas que ouvem a espirrar ficam logo, pronto pessoal, basicamente isto é o lobby de cubecraft, eu já tenho um bicho, já vos mostrei aquela parte aí, é só para vocês verem assim como a textura, vou aqui mudar o link para a textura está aí na descrição, portanto há, Snowdown, que é o nome do novo minigame, diz aqui, Snowdown de cubecraft, diz que o Think of this game like Tron, avoid other players, Trails, basicamente, vocês se calhar não sabem o que é que é, mas devem saber, qual só a gente sabe, eu primeiro depois vou entrar, depois explico-vos, and be the last cubecrafter standing, diz collect power ups to increase your chances of survival, have fun on our new game, Snowdown, Pessoal, o cubecraft anda a passar isto para o next level, mas há aqui gente no cubecraft que é youtuber e que tem tipo 20 mil subscritores, tem o kit youtuber, eu não sei como é que se faz isso, mas também não estou muito preocupado com esta situação, diz aqui como podem ver pessoal, 0 dead, 0 kills, 0 não sei quantos, não joguei nenhuma vez ainda, portanto vou experimentar aqui com vocês, para vocês verem como é que vocês vão ser, não sei tipo nubos como eu, portanto é, vamos aqui para o... Hummm, basicamente vocês vão andar aqui tipo assim, tipo hummm, e vão deixar tipo um rastro, pelo menos eu acho que é assim, segundo o que eu estou a perceber, mas vamos lá ver, isto estão 5 players, temos que pular, isto já vai se tartar, afinal só preciso 5 para isto se tartar, não é bom, então 7, ok, 8 nobles, 17, 0 fruit laps, igual a Zelda D1, ok, Guarda Red, ok, basicamente não podemos passar por cima dos outros, acho que o que estão a entender, acho que estão a perceber a situação, aqui umaうんarpearlhe, uma cena destas, o nosso Red é nosso, mas nós não podemos mais errater contra os outros, estão a entender, e nós temos que tentar, passar a ferro para os outros, te entendeu, quase que isso seria um arrregado, ai está mas foi o nada oh neia já está já está senhor isto é como no trono vocês devem saber ok calma calma não dá não dá não dá isto não dá isto só dá assim nós por cima do nosso podemos passar a vontade e vamos para não sei quantos pontos estes aqui também são reds ok então existe teams já existe uma team red e uma team blue nós temos eu sou da team red nós tínhamos de ok calma ok snowball vamos ver o que é que as snowballs fazem não faço ideia ok calma ok calma ultimamente vou a skill eu disse fui otário é que eu consegui mandar a under barrel não até jogámos bem ficámos tipo em quarto mas levámos levar a nossa team a derrota eu vou filmar isto aqui o resto porque eu quero ver quem é que vai ganhar por acaso está bastante fixe este cenário está ali uma televisão tipo a jogar em minecraft na televisão está muito a fixe a jogar em minecraft na televisão isto aqui não sei o que é deve ser tipo um dvd uma cena assim leita de cassetes tipo não sei uma cena assim de género uma árvore natal ali aqui um cubo mágico acho que é um cubo mágico isto pelo menos dá-me entender que é tipo um cubo mágico um candeeiro um sofá uma lareira pessoal isto está mesmo vocês não imaginam o trabalho que isto está se calhar vocês imaginam uma partilheira ali com umas cenitas e cubo mágico mais uma vez o interruptor o puxador da porta está muito a fixe aquilo deve ser tipo uma janela mas vamos ver vamos ver a nossa equipa está a jogar total vai o náula agora aí está não como é que foi possível não não foi possível isto o que é que a minha equipa vai ganhar está 1 para 1 eu estou confiante no rapaz Red Team 1 aí está acho que no Red Team só o Red Team era eu GG GG não foi mas nós que ganhámos vou dizer GG já nós ganhámos não fui eu que consegui ganhar mas nós ganhámos vamos aqui mais eu quero mais é trocar de mapas porque queria ver a maior parte dos mapas não é só jogámos 1 ainda este tem bem mapas mas só vai estar disponível até o fim do ano portanto mandem isso já sabem o que é que tem a fazer e pronto o problema é que isto agora está 0 pessoas entre os outros vou meter aqui show everyone vamos ver quantas pessoas é que estão aqui mas está aqui está ali bastante gente daquele lado este lado aqui deve ser muito mais pá se for uma outras para o Aus mas eu não quero jogar no Aus se tem Aus Ice tem vários só que isto aqui está a ser um bocado de pouca gente quais que vou fazer está ali no Ice se não estás a jogar Aus foda-se vou meter aqui no Ice se isto não vier gente depois eu vou dizer no Facebook como é olha eu curto mais este assim isto assim é mais trono este aqui é que é mais trono não tem assim tantos filmes não é assim o mapa inteiro é só andar assim se não dá onde estar em 30 seconds ok não há problema mas a seguir é esta vou fazer um post no Facebook para vir para aqui mais pessoal porque há jogar um versus um é assim um bocado forrete acho eu vou ter depois de dar um cortezinho para postar no Facebook como é hoje porque vocês já sabem como é que isso funciona mas não há stress não nos bem incomodar nada porque depois vocês são segundo para mim é capaz de demorar uns minutitos agora vamos te adornar as trilhas pá um contra um também não há outra chance ou ganha-se ou ganha-se não há muito mais que saber Tomas morto não demora muito tempo já entendi qual é que é a situação ali mesmo assim querem ver? Tomas não fizeste não ultimate ora afinal fizeste afinal fizeste a JJWP fácil pessoal eu vou dar aqui um cortezinho então para fazer um post no Facebook para vocês virem jogar comigo e alguns vocês se calhar vão saber aí no vídeo portanto estou escondidos e eu já volto por isso até já e bem pessoal estamos aqui numa API eu sei que dei aqui um cortezinho mas isto para vocês foi 2 segundos para mim não demorou uns minutitos basicamente somos outra vez da Team Red e já estão aqui cheio de suos vocês são épicos pessoal e pá até fico chunga deste minigame só ter outras ok como é que eu fui ao nada? foda-se eu estava muito distraído fico chunga deste minigame só ter 12 slots para vocês só conseguem jogar 12 pessoas que é assim um bocadinho é chunga não é? ok este gajo faleceu é chunga para quem de vocês quer jogar comigo porque só podem jogar 12 pessoas e parece que não mas é pouca gente de qualquer maneira agora vamos torcer aqui para este Pai Natal azul que é um Pai Natal com swag mais elevado que o normal por isso é que é azul ok e perdemos perdemos mas não faz mal siga toda a gente outro mapa vai se assinar? não vou dizer uma pessoa vai eles agora estão todos ali no lobby vocês são épicos pessoal apostei no facebook para quem de vocês quer saber ultimamente quero jogar contigo e tal e coisa e tal easy pessoal sigam-me no facebook é muito fácil se me seguirem no facebook eu posto lá destas cenas na página digo eu humm siga vamos para as placas não vamos ice vamos ice vamos ice again primeira de todas ok eu vou para esta aqui que é para poder entrar mais gente o problema é que a primeira placa é um bocado bugada como vocês estão a ver eu carrego already connected e pronto e pronto isto basicamente ficou assim nas que o cube craft levou aquele update ficou um bocadito mais pesado o servidor epá sabem como é que é no natal também mandou-se assim a comer doce e tal ficou mais pesado e por acaso muita gente disse e ultimamente porque eu postei uma fotografia tipo com a mesa dos doces no meu natal e ultimamente depois disse que estás gordo por acaso não comi quase nada este natal é verdade pessoal não comi quase nada comi tipo 3 rabanadas no natal inteiro vou falar no natal inteiro 3 rabanadas e... e 2 ou 3 decenas de doces tipo de abóbora que eu nem sei sinceramente como é que aquilo se chama mas pronto é doce de abóbora portanto é tipo assim ulti army é isso vocês são os maiores se vocês estavam aqui neste vídeo até que eu era de man então ah tá eles já não te vi não estou brincando por acaso está bastante fixe e está aí um de tartarugas ninja não sei qual é que é o vermelho desculpem não dá na tela ou laranjas pá foda-se não me lembro sou de que time? sou sempre da time vermelho caraga sou do porto porto não não isto eles não entendem isso não 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 ia faleceu já ok calma ok é só aquele gajo ali oh una foda-se como? pessoal estou à frente de ele não oh GG GG o Mr.Bernas joga todo um aplauso aí para o Mr.Bernas não não estou daí estou a brincar Estou a brincar com vocees Vamos ai mais um mapa Vais meter todos ou só os ganhaste Todos mano tem de ser todos Isto é só para mostrar o minigame Placas da direita Isto é assim pessoal nem se dá a corte Claro que não isto não é preciso isto começa mesmo rápido Basta entrar pouca gente isto começa logo Ice House Afinal só há dois mapas São os mapas Vou meter House Ultimo Eu tinha a ideia que havia três Mas aparentemente só há dois mapas Não sei não sei não sei Mas este só tem 10 pessoas o outro dá para 12 Mas isto aqui é mais Isto aqui já foge um bocado a cena do trono Vocês sabem como é que é o trono? Aquele ceninha que vocês andam Que isto é este minigame é inspirado no trono É bastante fixe ou acho que é fixe Vou dizer todos É fixe mas pronto Sou da time azul agora gostei Gostei mas nós temos de ir à luta Tentar matar os gays não é? Ficar ai A pussis E não matar ninguém mas também não falecer não é? Matar aqui o seio vamos atrás dele Vamos atrás dele que é para ele não se ficar Se eu tenho a mania olha olha aí está Não matei ninguém? Não não matei ninguém Calma Calma Matei um Calma A ardente se arreteu o seio O seio ainda matou outro caralho Como? 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 Não pode ser não pode ser Ah este seio enfim este seio este seio Pai natal da merda Pai natal da merda Pai natal da merda Hummm Vamos aqui Ice segundo Ok Só para ver se já não acontece aquele bug tipo em tentar entrar Está melhor Melhor que o primeiro Mas vocês são épicos pessoal Já está aqui e está inteligente Há bocado não está bem ninguém Agora estamos sempre a jogar com a sala cheia Só não jogámos sempre com 12 Só não jogámos sempre com 12 Só não jogámos sempre com 12 porque o último slot é para vips Porque assim sabem como é que funciona o cubecraft E eu não sei pessoal se vocês já verem como pedir o kit youtuber aqui no cubecraft que me diga Muita gente perguntou-me porque de antes eu tinha Porque de antes eu conhecia-me Um dos admins ou sei não assim do género Aqui de cubecraft mas já não é a mesma pessoa Portanto não é a questão de já não ser a mesma pessoa Já não tenho contacto com essa pessoa Porque há porque já não tenho simplesmente E já não tenho maneira de falar com eles É melhor do ultimamente print Aqui dentro não Aqui dentro não Aqui dentro não Ok eles vêm aqui a armar-se logo assim Ambos talão Vêm aqui a volta assim Vão fazer a batalhoca Aquele gajo fez a batalhoca O que eu fiz a batalhoca fui eu Não fiz a batalhoca a ninguém ainda Tem-se aplicar o 4-4-2 encorvado Calma estão-se a confundir um ao outro Estão-se a confundir um ao outro e eu volto para trás mas é Porque eu sou um bom rapaz E vocês não fazem ideia do que eu sou capaz A-a-a-as Ah Um versus 3 vamos lá Epic Win One Man Down Twenty to go São 20 são só os dois Na 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 Aí está Aí está calma Um versus 3 Um versus 3 Será que o ultimate vai ganhar este epic? Um versus 3 Vamos aqui apanhar aqui Underpearl E aí está Ultimate na maior Ultimente a fazer o rodupio Foda-se e perto pessoal Nunca mais usem Underpearl para tentar fazer isto GG Não dá Não dá pessoal Sempre que tentei como vocês viram É que eu mando Underpearl Imaginem Vocês viram Eu mandei Underpearl para aqui Para conseguir chegar aqui mais rápido Mas o tempo que ela demora a sair da mão e ia chegar lá O outro gajo já está lá E eu mando Underpearl para cima da cena azul E falece logo Mando Underpearl para cima da cena de outra equipa E é Otteris Se vocês quiserem que eu traga mais algum vídeo deste minigame Se gostarem bastante deste vídeo Dinner Siga Bem pessoal Eu disse Eu não sou Otter Eu sabia que esta cena tinha mais outro mapa Ok, calma, 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 calma Alrediconect Alrediconect Será que não vai entrar? Por favor Não, não, não diga que está a gente a mais entrar a carregar nisto Foda-se Não, 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 não Quero tirar a visibilidade dos players Não, caralho Eu carreguei muito antes Fui logo o primeiro a carregar Esta merda vai encher Não me vai meter lá dentro Não me acredito nisto Enfim Oh Finalmente Foda-se Ok, isto está um bocado lagado porque estava muita gente a tentar clicar Vossos são tolos Está a deixar de entrar mesmo Ao menos já vamos mostrar aqui os 3 mapas Os 3 mapas que é muito mais fixe mostrar os 3 mapas Que não mostrar nenhum 3, 2, 1 Começou agora Eu sou de que time? Sou da time azul Ok Sou da equipa do save Não merece estar na minha equipa Ok Eu não vou desaminar pessoal Não vou desaminar Isto não tem jeito nenhum Pessoal Andem para isto Está ali um peru Eu não sei o que é esta cena Que é um alter Um alter Um alter Aqui Caralho Não isto basicamente devia ser o guardanapo Com os talheres enrolados Ou sendo assim Mas está assim Isto está um bocado mal feito Eu acho Eu vou tirar agora aqui uma print Vai ser A print vai ficar na thumbnail Assim Só que isto está demasiado perto Estou-me um bocadinho mais para longe Um bocadinho mais para longe Afinal não se pode ir assim tanto para longe Mas tira-se-me as ascentes de eurocenas Assim Só assim Ok Aquilo acabou mas eu consegui tirar a print Ainda choveu Não importa Não importa Vamos lá tentar jogar mais uma vez Mais uma vez Mas aquele ali foi assim um bocado lixado Porque eu faleci sem becume sequer Mas pronto Se tiverem outro dinner Vamos Fazer um Aus Segundo Quando morres é para sair Claro que não Claro que não Eu não estou a sair Estou a mostrar a vocês a jogarem Isto também era bem justo Porque como eu Nunca fui muito bom a jogar trono pessoal Alguns de vocês se calhar São trono pro players E vão a ser eles trono E eu não Sou um bocado pato a jogar As cenas de trono e tal Portanto Mas basicamente Fica aqui um novo mininho para vocês Como é óbvio E eu ainda vou jogar mais Este pelo menos Não sei se depois deste mais Ainda não sei Não faço ideia Não faço ideia véi Também depende se eu ganhar Ou se não ganhar não é? O tempo também que isto tudo WTF Ah ok Porque é que este chan cá Já não está Isto demora mas é carregar o mapa Não Mas eu sei que não Que o Sabi está a pensar Opa eu sou uma dos que vais ganhar Não Não senhor Agora vou jogar com mais cautela Agora vou jogar com mais cautela Ok Estamos a tentar aí lixar Mas não vão conseguir Pensávamos que eu não era capaz De sobreviver e ficar em paz E não consigo mais homicidiar os moços Ok 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 Como pessoal? Vocês veem ultimamente vou a skillet do Rodrigo Onde é que estava o Rodrigo? Não estava! Não estava! Não estava Rodrigo! Não estava! Isto não tem jeito nenhum Não! Isto não tem jeito nenhum Eu não percebo como isto é possível pessoal E eu não vi o Rodrigo Eu acho que este minigame está sempre um bocado atrofiante Matei e Tulti Diz o meu nome Já disse Já disse amante Foda-se E vou ver quem é que vai ganhar agora Está a quanto? Está a 2x1 Eu era de que time? Sinceramente não me lembro qual era a time Mas A Blue Team ganhou Se fosse a minha Yeah! E se não for Foda-se Vamos mais um aí na situação Vamos mais um Ice E o Mad HD Também está aí no vídeo Ele está a dizer Diz o meu nome Pronto Eu disse Sei que alguns de vocês agora vão dizer For Ultimate Já pedi outras vezes para dizer o meu nome Nunca dissestes Nunca dissestes Dinner Dinner Ice House Ice Primeiro E depois tem um Ice Segundo Que é tipo o Condado Estão a ver Ice Primeiro Depois tem um Ice Segundo O Ice Terceiro E por aí fora Está ali o Dinner Eu podia tentar jogar outra vez no Dinner Mas provavelmente Não se ia conseguir por isso E mesmo aqui no Ice Não sei se vou conseguir entrar Porque este por acaso Eu cliquei um bocado mais tarde Aí está Vamos agora tentar É agora É agora é a vitória Vamos limpar o Ceba todos É assim e acabou E eu já disse o teu nome senhor Já disse o teu nome É agora Só não percebo o que quer dizer Sledgers Eu não sei o que isso quer dizer Mas pronto Deve ter alguma coisa a ver com isto Não é como Vamos lá quem é que está aqui Está aqui um Gente Um Mundo de Gente Sou dos Azuis Portanto Não esquecer isso Mas é Não esquecer que sou dos Azuis Ok Não acertei ninguém Ok Calma Calma Ok Acalma os animos O problema é que vocês quando se apercebem Já estou Pessoal esqueçam Este minigame não é para mim Não é Não é Eu não jogo bem isto Não hei de jogar nunca bem isto na vida Mas pronto pessoal De qualquer maneira espero sinceramente Que vocês tenham gostado deste minigame É um minigame novo Que vocês se gostarem de Tron E se quiserem jogar Já sabem é só chegar aqui Ao Cubecraft Eu vou aqui ao lobby inicial Para vocês verem Se isto me permitir É só carregarem aqui Na bússla Em vez de escolherem tipo Skywars Ou CSG Escolhem aqui o Snowdown Mas como vocês podem ver Diz ali a vermelho Diz Mount On E portanto se quiserem jogar Tem de ser este mês Pessoal espero que vocês tenham gostado Já sabem se quiserem comprar roupa bacana Está aí Shining Paper Link na descrição Logo aí o primeiro link A seguir aos IPs etc etc Também está aí o link das outras cenas Das outras parcerias do canal Link da Game Modes Cliquem lá Ajuda um imenso canal Para engenharia que temos a GTA a bombar no canal Que vocês Muitos vocês querem Eu sei que querem E também Não se esqueçam de passar na Fifa Coins Mal E comprarem lá os vossos coins no Fifa Estão muito baratas Também uma abusadas daqui no Natal E usar o código também Ultimate Ultimate E na E na E na Na game Ou usar o código Ultimate Code 65 Se comprar alguma coisa no Shining Paper Também não se esqueçam de dizer que vieram pro Ultimate Que assim no futuro Vamos ter direito a um código de desconto Para as roupas ficarem ainda mais baratas do que já são Pessoal daqui do Ultimate Espero que tenham sinceramente gostado Até o próximo vídeo E foi